Olá! Eu sempre falo esse olá. E hoje a nossa margem com uma convidada muito especial, a Gisele, que ela é mãe de 12 filhos. E por enquanto o Instagram vai avisando as pessoas. Então a gente vai falar sobre a educação dos filhos em diferentes idades, né? Como que a gente pode lidar melhor com isso? Quais as estratégias? A Gisele vai contar a experiência dela como mãe de 12 filhos. E vai compartilhar com a gente tudo o que ela aprendeu nessa caminhada, tudo o que ela aprende todos os dias com os filhos dela. Então vamos esperar. Minha cadeira tá fazendo um pouco de barulho aqui. Vou sentar aqui e vamos esperar que daqui a pouco ela entre. E gente, eu queria deixar uma indicação de livro pra vocês hoje, que eu li e que me ajudou muito em relação à educação dos filhos. E principalmente a rotina como mãe, né? Como mãe, esposa. Então eu vou compartilhar com vocês esses livros e depois eu comento um pouco mais sobre eles. Esse Regra de Vida para Mães, que eu tô lendo. Então são alguns livros que eu vou recomendar pra vocês aqui. Esse Regra de Vida para Mães, ele é maravilhoso. Como ordenar seu lar e trazer paz à alma. Ele traz assim de uma forma muito prática. Como que a gente consegue ordenar melhor o lar, né? E a nossa vida de mães com os filhos, a rotina. Esse aqui, A Conquista das Virtudes, do Padre Francisco Faust. Esse livro aqui também tá disponível pra baixar gratuitamente, se eu não me engano, na Alexandria Católica. Então vale a pena ir lá e baixar esse livro aqui, A Virtude da Ordem. Ou comprar ele na Amazon, nas livrarias aí, que ele é barato, uns 20 reais. Compensa demais. Também traz muitas coisas práticas sobre educação dos filhos, como que a gente adquire as virtudes. Então esse é A Virtude da Ordem, é maravilhoso. E esse aqui, que eu li esses tempos atrás, o temperamento que Deus lhe deu. Que ele também fala sobre como lidar com os filhos, assim, que tem diferentes temperamentos, né? Um que vai ser melancólico, outro que vai ser sanguíneo. O outro que vai ser fleumático. E cada filho é de um jeito, né? Mesmo que às vezes tem o mesmo temperamento, mas cada filho é de um jeito. Então esse livro aqui, O Temperamento que Deus lhe deu, é maravilhoso. E ele explica sobre os temperamentos, o que que é, e como que a gente pode aplicar na educação dos filhos. Então por isso que vale muito a pena. Aí aqui, A Chave de Ouro para se Relacionar Melhor, está escrito aqui, ó. Com o Próximo e se Aproximar Mais de Deus. Então ele traz aqui os temperamentos como uma forma de se relacionar melhor com o Próximo e com Deus. É um livro que ajuda muito na educação dos filhos, então que eu também recomendo. Então vamos esperar aí a Gisele, a nossa convidada, entrar. Eu falo tão rápido, tenho que falar mais devagar. Deixa eu dar uma olhada aqui. E agora que eu tô lendo esse Regra de Vida para Mães, ela dá um cronograma pra gente seguir também, que é muito legal. Que ajuda você a criar a sua regra. O que que é a sua regra? É o seu cronograma na sua casa com os seus filhos. Então, esse livro aqui nos ajuda a organizar realmente a vida em casa e a vida dos filhos, né. É esse livro aqui, eu vi a resposta pra tudo, assim, na vida da mãe cristã. Oi, Gisele, tudo bem? Você pode solicitar pra entrar? Oi, beleza. Tá aí. Ai, eu vou... Tá querendo. Tá querendo. Tá querendo. Tudo certo, graças a Deus. Tudo bem. Então vamos lá. Pontualmente às nove e pouquinho, né? Obrigada, Gisele, por ter aceitado o convite. Por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Eu sempre falo que eu não caibo aqui, vocês que me colocam. Eu caio só ali cuidando do meu pulo. Deixa eu tirar essa notificação aqui que eu sou tão desengonçada. Peraí. Tirar isso aqui. Beleza. Agora eu não vou ficar mexendo muito, senão eu caio. Tudo certo. Tudo certo. Vamos se apresentar? Ok, vamos lá. Rapidinho? Então, pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Luara e eu tenho 23 anos. Tô casada há quatro anos. Casei com 29 anos. E a gente tem três filhos que aguliam de três anos. A Dulce de dois anos. De um aninho, a Dulce. E o bebê na barriga agora que a gente não sabe o sexo que a gente vai descobrir semana que vem. Tem 20 semanas. E aí eu sou esposa e mãe, né? Dona de casa. E é isso. Só fica em casa, né, Luana? É, só faça isso. Né? Eu sei como que é. Outro dia as minhas crianças trouxeram alguma coisa da escola. Ah, eu só mãe trabalho? Não, minha mãe só fica em casa. Aí agora eu peguei, sabe? Eu não trabalho, só fico em casa, sabe? Então, meu nome é Gisele. Sou casada com Antônio. 13 anos. E nós temos 14 filhos, né? 12 estão aqui em casa. E duas gestações que eu tive perda antes da sexta semana. A primeira e a quinta. E... É. Eu não trabalho também fora de casa. Trabalho em casa. E tô no Instagram aqui. Na verdade, eu comecei como... Com o intuito de fazer alguma coisa pra ajudar na renda da minha família, né? Pra ajudar o meu marido nas despesas, né? De casa. E Deus foi conduzindo pra caminhos diferentes aqui. O que eu pensei. Né? Então, eu tô fazendo uma coisa que eu não pensei. Foi Deus que conduziu até o momento. O meu filho mais velho tem 12 anos. E o meu caçula, os caçulas, são os gêmeos. Benjamin e Joaquim de quatro meses. Eles fizeram quatro meses esses dias pra tudo. Coisa mais furta. Coisa mais furta. Não ouvi. Sério. Você tava mostrando o livro, né? Eu tava mostrando o livro, né? Você tava mostrando... Eu tava mostrando o livro, eu não sei o que eu li. Peguei pra ler, não terminei ainda, sabe? Porque todo mundo quer uma regra de vida pra chamar de minha, né? E desde que eu me conheço por gente, isso é o meu maior... Ah, não vou falar sonho de consumo. Eu vou falar que é o meu maior objetivo. Né? Quando alguém me pergunta sobre rotina, eu rio por dentro. Porque eu falo, gente, rotina é aquilo que eu tento todo dia. Né? Porque... É muita tentativa, né? É muita tentativa, é muito retomar, é muito recomeçar, é muito... Faz o que voltar na estaca zero. Na estaca zero, ninguém volta, né? Mas você falou da sua gestação, né? Eu vejo que a gestação é o momento que a gente meio que desestabiliza aquilo que a gente conquistou, que a gente tá chamando de rotina, né? Porque você começa a ter uma uma sensação diferente do seu do seu bem-estar ou do seu estar. E isso impacta muito na nossa na nossa na qualidade da nossa rotina, né? Eu mesma, sabe? Eu 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 desanimo muito da minha rotina quando eu tô naquele início de gestação. Porque a sua cabeça ela quer mas o seu corpo não responde, né? Você quer fazer as coisas você quer ser rápida você quer adiantar o almoço mas o seu corpo não responde, sabe? Você tem que ficar num combate mortal contra essa essa sensação que o início da gestação traz, né? É uma luta contra os hormônios vamos dizer assim, né? E eu acho bonito que a gente não se entregar te dar uma possibilidade de ver que você não é só hormônio depois que você 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 desbrava sabe? Quando você fala eu é que ninguém vai vir ninguém tá vindo me salvar ninguém vai vir fazer no meu lugar ou ainda que tem alguém pra fazer né? Pra te ajudar mas assim você desbrava e você vê a possibilidade de vencer essas coisas físicas que são tão limitadoras que a gente se entrega tanto, né? Que você mesmo com sono mesmo com estômago ruim você levanta e vai e quando chega num momento você fala gente, é possível é possível a gente tem que fazer uma força de início mas depois Deus vai dando uma graça pra você com mais liberdade com mais alto domínio com mais alto controle porque o alto controle ele ele não tá em emoções só ele tá em sensações também né? Em você se sentir cansada com sono com enjoo com a paciência curta chorona né? Essa sensação que vem ali que dá a impressão que é que é intransponível que você não consegue vencer mas é possível quando a gente tem uma gestação quando a gente tem duas quando a gente tem três a gente vai vendo já vai vendo já você vai vendo que é possível né? Não é não é uma coisa tranquila mas é é possível é possível e quando eu eu mesmo sabe às vezes quando eu via uma mulher com filhos próximos por exemplo que nem vocês você tem ali esses pequenininhos e tal e eu falava jovem ainda e eu falava gente meu Deus como que essa pessoa dá conta né? Porque quando a gente é jovem eu tenho 39 anos eu sou tia sabe? Eu sou a tia tia pega bola aí pra mim eu já sou essa pessoa sabe? E quando você é jovem você tem pouco recurso de de experiência de vida mesmo pra te ajudar você tem você tem um recurso assim muito da sua vontade você quer mas de você de possibilidade a gente tem pouco recurso que você olha assim você fala meu Deus é possível né? Aí você olha outras pessoas vivendo aquela aquela experiência de filhos pequenos de gestação eles chamam de maternidade frequente né? Quando você tem as crianças uma assim em cima da outra e eu eu tive um pouco essa experiência mas assim me custou me custou não ter esse recurso e olha que eu já eu tinha 22 anos quando meu primeiro filho nasceu só que eu vinha de uma vida muito muito de comodismo sabe? Eu era aquela pessoa eu vou te contar eu era aquela pessoa que quando uma amiga minha ganhava neném eu levava uma lembrancinha levava uma fralda mas nunca nessa vida de meu Deus que eu fui lavar uma roupa pra alguém porque eu trabalhava fora então eu não tinha tempo sabe? Porque eu eu estudava então assim eu experimentei muito pouco eu já ajudei de babá né? Uma amiga minha e o neném eu ia lá dar uma mão mas nunca não chegava nem perto do que seria útil necessário e ideal hoje 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 eu eu daria eu sei ajudar uma amiga minha que ganha PP eu sei o que fazer sabe? Então e quando a gente é jovem falta um pouco esse recurso outro dia eu até vi um post do Ícaro de Carvalho que ele falou assim uma moça falou eu queria ter seis filhos aí ele falou assim alguma coisa semelhante assim que é fácil você falar isso você faz faculdade você dorme uma tarde inteira ininterruptamente uma noite toda de sono então ele quis dizer assim você não tem recurso pra manter essa sua convicção por enquanto eu quero ver na hora né? Então uma pessoa jovem que se abre a vida e que tá habituada a uma né? uma tranquilidade de vida e depois aí não, eu vou parar aqui no primeiro filho mesmo que o o baque é seco então eu assim eu admiro eu admiro você tá aí desbravando né? fazendo esse caminho é é apoiada na própria convicção né? porque eu acredito que você não deva ter muito apoio das outras pessoas da sua idade o apoio que eu digo assim o o caminhar junto olha todas as minhas amigas de 23 3 anos elas tem uma vida igual semelhante a que eu estou tendo e não né? e não então isso é altamente admirável eu assim eu tiro meu chapéu tiro meu chapéu é eu não tinha nenhuma referência né? dizer eu acabei caindo num grupo de parto todo mundo muita gente aí deve conhecer a Rosi Lima né? que ela é uma pessoa muito querida por mim e lá eu tive contato com outras mães jovens que vivem a maternidade assim né? com essa visão e aí eu consegui fazer assim algumas amigas virtuais né? como a Verônica que a gente até fez uma live que ela tem acho que ela tem 28 anos tem uma outra amiga que ela tem 24 mas é assim com 23 anos realmente não tem ninguém elas são mais velhas mas é só distante mesmo próxima de mim eu não tenho ninguém mesmo e pra eu falar assim ai minhas amigas eu não tenho mais essa realidade na minha vida né? é aquilo que a gente vai escolhendo o caminho que a gente vai trilhar claro que eu tenho as pessoas que eu converso as minhas amigas mas não tenho aquela coisa ai você tá indo a fim de semana com a minha amiga aqueles dramas da juventude eu acho que como eu casei jovem então eu já entrei em outra outro esquema ali e fui atrás de outras famílias que também são que casam jovens eu casei com 19 anos então eu casei já engravidei e o dia nasceu eu tinha 20 anos então eu era muito jovem ainda sou muito jovem e ali eu fui aprendendo né? fui aprendendo tive todas aquelas questões do sofrimento com o parto como eu não tinha doula não tinha uma coisa o tanto que eu me tornei doula pra realmente não viver isso de novo aí depois do dia eu tinha decidido que eu não queria mais filha por causa do parto traumático só que aí eu fui vivendo ali a cura e depois eu entrei nesse grupo aí eu conheci a Rosa a gente teve o parto domiciliar com a Dulce então foi realmente uma cura pra mim porque muitas mulheres ficam feridas através do parto né? eles criaram esse sistema pra que as mulheres não queiram ter filho por causa do parto sim e aí depois tudo foi mudando eu fui aprendendo né? a lidar melhor com as crianças pequenas a entender a rotina com eles aqui é eu tenho mais facilidade com a rotina porque é pouca gente né? então acaba que duas crianças você consegue estruturar uma rotina legal fica tranquilo mas é eu imagino que quanto mais filhos eu te falei que eu convivi com a minha madrinha e depois ela ela tem oito filhos né? e dois no céu então eu vi que pra ela a rotina era uma coisa assim mais difícil porque só tinha dois quartos em casa então né? vai botar um pra dormir o outro acorda e não sei o que mas era possível também e ela me via com tranquilidade ela não ficava sofrendo né? por causa disso e é assim né? com a família numerosa as necessidades vão ser diferentes e é uma coisa assim é uma coisa interessante porque ao mesmo tempo que você tendo filhos mais filhos algumas coisas se tornam mais fáceis por exemplo quando eu tinha a tua a tua a tua sequência de filhos e de idades eu tinha muito mais dificuldade em termos de algumas coisas do que eu tenho agora então por exemplo nunca na história desse mundo eu conseguiria estar aqui não eu até conseguiria vamos dizer que eu conseguiria estar aqui fazendo uma live não sei acho que não porque assim o Antônio que está cuidando de tudo lá mas quando a gente tinha dois filhos e uma gestação é é tecnicamente eu tinha que dar conta assim era possível eu dar conta então eu não tinha que convocar muito o Antônio pra ele é entrar na coisa comigo então eu falo assim da maternidade mas assim a gente tem um pai aqui nessa casa né que é muito é impossível você falar numa família numerosa ou numa maternidade frequente se você não tiver o apoio do seu marido né por razões óbvias então assim quanto mais foram chegando os filhos quanto mais quanto mais trabalho tinha mais ele foi então por exemplo o Antônio ele nunca cuidou de dois bebês mas hoje ele cuida de doze entende e dos gêmeos ali ainda dando conta agora ele falou ai Nix tem live de novo né tá bom então aí foi lá socorrer né mas assim é coisa que dez anos atrás não aconteceria então às vezes tem alguma amiga nossa aqui na live que tá muito frustrada com a questão do marido ó mas meu marido não me ajuda eu tenho que dar conta de tudo calma calma não desiste não desanime porque o que vai fazer esse homem ser chamado pra realidade é a realidade dele chamar pai 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 entende a hora que ele tiver mais vozes gritando pai pai quero mamar pai pai ele vai ele ele vai se mexer menos que ele tenha algum distúrbio sério uma coisa gravíssima que só Deus pode tocar também mas assim ele vai se mexer então assim como a gente também assim como a gente também em algum momento a gente achava muito difícil ter um bebê só e na missa o dois não dá pra sair de cá como que eu vou levar no pediatra como que eu vou fazer o pré-natal era muito difícil tudo e a gente foi desbravando foi desbravando desbravando porque a realidade foi a circunstância foi chamando e foi pedindo e foi convocando e a gente responde a menos que a gente morra a gente responde não tem como você tá deitada seis e meia da manhã e uma criança mãe mãe quero mamar ou abrir o bocão pra chorar não tem como ainda que você esteja doente você se arrasta vai lá e dá um socorro né então assim o melhor remédio esses dias eu falei isso aqui no meu instagram que o melhor remédio pra mim é a maternidade e não é porque eu acho maravilhosa que eu vejo borboletas que eu que eu adoro criança coisa mais deliciosa um bebê chorando mas eu também não sou daquelas que acho que acho tudo ai a maternidade real meu puerpério durou três anos não também não sou essa catástrofe mas assim quanto mais quanto mais te pede mais você entrega né então a sua entrega é na medida é na medida de que você é convocado então parece assustador uma mãe que tem vários filhos pequenos que tem vários filhos que tem parece assustador mas não é não é em algum momento por exemplo hoje se você viesse na minha casa hoje na hora do almoço ia ser assustador eu não não te recomendo não vem você tá em dúvida de se abrir a vida não vem na hora do almoço não deixa pra vir do domingo na hora que a gente estiver rezando na hora que né agora que eles estão ali assistindo um filminho tem uns fazendo atividade de escola vem nessas horas porque a gente tem costume de só se apropriar do que é ruim e ir desdobrando aquilo e desdobrando ah essa semana eu fiz um post sobre os irmãos ajudarem a cuidar de irmãos então tem gente que acha válido que acha necessário ok é só você olhar e você vai ver o que tem de positivo em um irmão ajudar a cuidar do outro irmão né uma criança de 10 anos ajudar a cuidar do irmão mas vai ter gente que vai olhar e vai falar assim eu não quis ter filhos porque eu tive que ajudar a cuidar dos meus irmãos isso me traumatizou tem gente que pensa isso então assim o problema tá naquele irmão que você ajudou a cuidar o problema tá nos filhos que Deus pensou em te dar ou o problema tá em você criatura em você que não é capaz exatamente que não é capaz de olhar o seu irmão mais novo pra ele botar uma pilha na boca de você pegar um prato de comida e dar umas colheradinhas na boca dele enquanto a tua mãe termina a janta de você enfim sabe porque eu não tô falando de você assumir responsabilidade de pai e de mãe isso é impossível isso é impossível a menos que o pai e a mãe morra não é possível que um irmão assuma esse papel de pai e mãe pai e mãe estando ali porque o próprio filho ele vai pedir pra mãe e pro pai né algum momento na hora que o irmão mais velho fizer a cara feia ele não vai ficar insistindo ali né então assim você não é não é convocado a ser pai e mãe dos seus irmãos mas você é convocado a servir ali de alguma maneira porque depois você vai ser um funcionário um colega de trabalho que não é capaz de catar uma folha do chão porque não é o seu papel porque você não é pago para fechar essa porta para apagar essa luz entende então eu não tô falando de uma pessoa que ajuda de maneira escravizante em casa eu tô falando de uma pessoa que tá sendo preparada para viver no mundo pra conviver com pessoas em situações né então quando eu falo assim que é positivo uma pessoa que começa a servir em casa que começa a estar atento ao outro em casa que começa a perdoar e a pedir perdão em casa ela tá muito mais apta para viver na sala de aula e seja onde quer que ela esteja inserida então assim quando a gente a família isso é bem clichê né a família ela é a primeira escola eu acho que eu não diria a primeira mas eu diria assim a escola fundamental onde você aprende a ser pessoa onde você é contado como pessoa né no especial de natal do brasil paralelo ano passado o silvio do como chama que diário desescolar ele fala isso ele fala que dentro da família ele não é um número ele não é um cpf ele é aquela pessoa indispensável é o pai que chegou entende ele é honrado ele vale alguma coisa entende eu não estou querendo dizer assim que você quer dizer então que a pessoa não é não mas saiba que para os seus filhos não importa se você fracassou ou se você teve êxito no dia de hoje se você fez bem ou não fez bem o seu trabalho não importa o papai chegou essa pessoa importante e honrada dentro da família o pai ele sabe muito ele sabe os meus meninos menores eles falam assim você precisa de ver às vezes alguma coisa vou perguntar para o pai às vezes pergunta até para mim eu falo ah não não é bem assim não vou perguntar para o pai porque o pai sabe tudo ele sabe muito ele sabe quando ele fala as coisas as coisas que ele fala faz muito sentido sabe então assim é um lugar honrado que Deus te colocou então tanto de filho porque se você é filho e você morrer a tua mãe vai chorar sangue até o último dia se você sabe se a tua mãe enterrar você saiba você filho que não não tem paciência para cuidar dos teus irmãos que que acha essa família cheia de irmãos um saco que que tem muito gasto que tem muito barulho você vai ser lembrado até o último dia de vida da sua mãe porque você é importantíssimo você é tudo e mesmo que ela tenha esse monte de filho você é só você você é especial de fato você tem o seu lugar né então assim eu acho bonito Deus pensar assim de colocar a família para que a gente seja gente né e o padre Paulo Ricardo fala que Deus pensa na família aqui para que a gente possa ser família no céu porque eu acho que não deve ter um lugar onde a gente vai ser mais gente do que no céu porque a gente vai ser bonito porque a gente não vai ter pecado porque a gente vai ter tudo que a gente precisa a gente vai ser amado a gente vai ser digno de estar contemplando a face de Deus imagina que dignidade que está guardada para nós no céu então Deus começa a nos dar essa dignidade na família nessa coisa que parece ser tão arcaica que parece ser tão ai meu Deus as minhas crianças não ainda não porque eles acham o máximo ter um monte de irmão eles acham assim uma coisa extraordinária mãe hoje eu falei na minha sala que eu tenho 11 irmãos todo mundo fez assim e eles acham o máximo eles reclamam porque o espaço para desenhar a família é pequeno nunca dá aquele quadradinho desenha sua família não cabe ai você tem que fazer as pessoas tipo palitinho esqueci o nome daquela pessoa que é um palitinho esqueci tem um nome aquilo lá aquele personagem que é o corpo do palitinho e tal e o tempo que é para desenhar a família eu esqueci o nome você sabe como é o desenho do bonequinho que é a cabeça eu esqueci as minhas crianças sabem o nome daquilo alguém sabe aqui coloca aqui para mim então assim é que as crianças tem que fazer desse padrão para poder dar eles querem desenhar os irmãos eles querem desenhar todo mundo querem desenhar os irmãozinhos que estão no céu aí eles desenham um coraçãozinho assim com asa eles querem desenhar a família é uma coisa assim agora vocês vão saber entendeu agora todo mundo vai saber sabe dessa felicidade que Deus me deu é claro é claro que depois a mãe dos onze fala isso quando estiver adolescente pode ser que eles não trombeteia tanto tem um monte de irmão só que assim esse adolescente ele é aquela criança ele é aquela criança a sua criança de um ano ele é a sua criança de dois então ele já está semeado ali então às vezes eu olho esses dias eu falei isso aqui eu não gosto de falar porque é chato isso mas eu tenho uma criança que outro dia fizeram uma provocação para ela na hora da refeição ela levantou do lugar e andou por cima da mesa para voar em cima do irmão que tinha feito a provocação para ela ela tem dez anos e eu olhei e falei meu Deus do céu ela é desse jeito sabe ela é uma bomba pronta para explodir a qualquer momento sabe aquela pessoa que você tem que estar sem é e eu olhei para aquilo ali e falei gente imagine sair na adolescência imagine sair na TPM sabe eu já visualizei aquele adolescente semeado nessa criança minha porque depois eu falei meu Deus o que aconteceu com essa menina ela era tão que ai como é terrível realmente que saudade daquele tempo porque eles eram crianças porque tudo era mais fácil eu não posso me enganar eu estou vendo né e Deus nos dá também um pouco essa intuição né de olhar para o seu filho e ver onde Deus precisa lapidar e o que você pode fazer para ajudar porque em algum momento aquela pessoa vai ser uma bomba ela ela oxe você encontra os grandes santos com essa personalidade uns uns mais manso outros mais bombástico né você encontra isso e isso eu vejo dentro da minha casa eu olho para os meus filhos e vejo aqueles que e não é só aquela criança boazinha aquela criança explosiva que precisa ser lapidada aquela criança boazinha também precisa de ajuda porque eu tenho uma que eu olho para ela e falo assim meu Deus do céu as pessoas vão fazer de gato e sapato não sabe falar não não sabe se impor não sabe impor a própria vontade entende e eu acho a coisa mais fofa porque é obediente é boazinha mas não na hora que chegar no mundão você vai ter que falar você vai ter que ser forte você vai ter que ter né força em alguns momentos você vai ter que explodir em algum momento para as pessoas verem que você é a que você está a quem você está servindo né então assim não dá para servir todo mundo não dá para ser boazinha com todo mundo né tem que dar uma de padre Pio de vez em quando nesse mundão né tem hora que não é não é você olha para o padre Pio da vida e fala assim ai gente né para que que fazer o que fazer isso